Com certeza. A gente tem uma pergunta aqui da Juliana de Esteio, né? Se o pai ou a mãe tem dislexia, o filho terá também? Acho que tu já falaste até sobre essa questão, né? Pode ter, não necessariamente terá, mas pode ter porque ele é hereditário, é genético. Então, sim, tem uma probabilidade de que o filho também tenha a dificuldade de leitura e de escrita. Com certeza. Tu falaste antes aí da pergunta da Juliana sobre essa questão emocional, né, Sheila? A criança, uma vez que ela é diagnosticada com dislexia, né, tendo a dislexia, esse transtorno, é claro, né, que na sala de aula ela vai ser mais aceita pelos colegas, né? Só que a gente sabe que as crianças fazem bullying, né? A criança que ela ainda, a família que não sabe que a criança tem dislexia, né? Além do tratamento com fonoaudiólogos, né, com outros profissionais, ela precisa também de um acompanhamento com psicólogos, né? Porque com certeza ela deve ter aí um sentimento, assim, enfim. Então, essa equipe multiprofissional, que é o psicólogo, o fonoaudiólogo, o psicopedagogo, talvez o neurologista, que vão fazer o diagnóstico dessa criança, eles é que também vão determinar com quem que é essa criança, por quem que essa criança vai ser atendida. Será que nesse momento tem que ser pelo fonoaudiólogo e pelo psicólogo, ou talvez só pelo fonoaudiólogo? Então, vai depender de cada caso, porque tem crianças que realmente foram diagnosticadas muito tarde e já passaram por todo esse processo, então, de serem taxadas como burras, né? De terem muita dificuldade de repetir de ano por várias vezes. Então, até chegar nesse diagnóstico, ela já teve toda essa questão emocional interferindo nesse processo. E, às vezes, sim, vai precisar também de um acompanhamento psicológico. Então, por isso que o ideal é que a gente possa fazer esse diagnóstico o quanto antes. Ele realmente não é um diagnóstico tão fácil assim. Até porque hoje nós temos várias questões que dificultam a aprendizagem. Cada vez as crianças estão entrando mais cedo na escola, para processos de aprendizagem. Nem sempre as questões pedagógicas vão ao encontro das dificuldades que as crianças têm. Então, tem várias questões a ser avaliadas para também se chegar a um diagnóstico de dislexia. Porque também, por outro lado, hoje o que a gente está vendo é que tudo é dislexia. Qualquer dificuldade para aprender a ler e escrever é dislexia. E não é assim. Precisa de todo esse diagnóstico, todas essas questões de exclusão, para a gente poder chegar nesse diagnóstico. Então, também já está muito... As pessoas estão usando muito esse diagnóstico. E, na verdade, muitas crianças não têm. Têm as dificuldades, às vezes, pedagógicas da própria escola. Outras questões da criança. O processo de maturação dessa criança. Então, tem que ser realmente avaliado por um profissional que tenha capacidade para isso. Com certeza. Pergunta do Marco de Porto Alegre. Pode ser utilizado um medicamento no tratamento, como, por exemplo, a ritalina? Não. Não, não existe. Por isso que ela não é classificada como doença. Não, ela não é classificada como doença. Ela é um transtorno e que não tem componentes químicos relacionados a isso. É uma disfunção funcional do cérebro. É isso que a gente vai perguntar. O que acontece, né? O que a gente sabe, através de estudos funcionais do cérebro, é que as crianças, o adulto que tem a dislexia, a dificuldade para ler, a dificuldade para transformar letra em som, ela acaba fazendo com que partes do cérebro que são responsáveis por isso não funcionem tão bem. Então, normalmente, quando a gente faz a interpretação da escrita, faz a leitura, é a parte mais o septal do cérebro, a parte de trás, que faz essa decodificação, vai passando para cá até chegar na parte frontal. Porque a gente vê que nas pessoas com dislexia, essa parte de trás não funciona tão bem. Funciona mais a parte frontal e daí o hemisfério direito, sendo que seria o hemisfério esquerdo. Então, tem uma funcionalidade diferente, mas que a medicação não vai resolver. Não resolve nada. Não, não é isso. Isso é outra questão também, assim, falada, né? O uso compulsivo de medicações e principalmente da ritalina hoje, né? As pessoas estão se hipermedicalizando, assim, inclusive por falta de diagnóstico ou de um diagnóstico inadequado. Outra coisa, eu nasço já dislexo ou eu posso me tornar com o tempo, né? Por exemplo, assim, tu falaste muito na questão da infância, crianças, né? Eu posso nunca ter manifestado nenhum sintoma de dislexia e descobrir, começar a ter dificuldades na leitura, né? Conseguir formar aqui as letras para fazer adulta? Existem dois tipos de dislexia. Do desenvolvimento, que essa é a mais comum, né? Que a criança já nasce, né? Com essa dificuldade em função de ser uma questão genética. A causa é genética. E nós temos a dislexia adquirida, que pode ser por um traumatismo, por uma questão neurológica, uma doença neurológica, que vai gerar também a dislexia e a dificuldade para esse adulto, esse adolescente poder desenvolver a leitura e a escrita. Temos uma pergunta também aqui do Marcelo de Canoas. Uma pessoa com dislexia pode conseguir ler uma partitura musical, que são sinais gráficos diferentes? Também é difícil. Então, os sinais... Letras, sinais. É, sinais, letras, que ela tem que transformar. Por exemplo, a gente falou que a dislexia é a dificuldade que o indivíduo tem de transformar a letra no som. O V no V, o F no F, por exemplo. Na partitura, ela não é diferente, porque tu tem que... Tu sabe que aquele símbolo, ele está relacionado a uma espécie de som. Um agudo, um grave, um sol, uma nota. Enfim, uma nota. Então, ela tem um som. E essa é a dificuldade que esse indivíduo tem. Com o tratamento, eu posso conviver bem com a dislexia? Pode, pode. Com o tratamento... Os pais que estão nos assistindo, as pessoas que têm dislexia, não precisam se desesperar. Não, não. A gente tem vários exemplos de pessoas que são portadoras de dislexia. Albert Einstein, por exemplo. Que tiveram um grande sucesso intelectual. E que eles mesmos, na verdade, conseguiram superar e criar novas estratégias para desenvolver a sua parte intelectual e de aprendizagem como um todo. O importante é que seja feito o diagnóstico, um diagnóstico correto e que se busque, sim, o tratamento o quanto antes. E o tratamento, ele vai ser individualizado, porque cada pessoa, embora tenha um diagnóstico de dislexia, tem uma dificuldade mais específica em algum ponto desse processo funcional da leitura e da escrita. Então, o tratamento é totalmente individual. É individualizado, né? Para algum, talvez eu vou ter que trabalhar mais a percepção auditiva, relacionando mesmo a letra. Para algum, talvez eu vou ter que trabalhar muito a questão da memória. Então, realmente vai depender de cada indivíduo. O importante é que faça o diagnóstico e inicie o tratamento. E esse tratamento, ele vai englobar também toda a situação escolar. O manejo que a escola vai ter que ter com esse indivíduo, para que ele realmente possa desenvolver todo o processo de aprendizagem dele necessário. Hoje, a gente sabe também que quem já tem um diagnóstico de dislexia, se for prestar um vestibular, por exemplo, ele tem direito a fazer uma prova diferenciada. A prova dele é oral. Então, só que para isso a gente precisa ter feito o diagnóstico e também as pessoas que estão lidando com esse indivíduo, saber o que aproveitar dela, como aproveitar, como desenvolver todo o processo de aprendizagem mesmo. E também o professor, bom, como é que eu vou agora fazer a avaliação dessa criança? A avaliação dessa criança em sala de aula é diferente. Ela não é por meio de prova escrita. Ela é também... Prova oral, de repente. Exatamente isso. Então, são estratégias que têm que ser criadas tanto para a aprendizagem quanto para a avaliação. Com certeza. Sheila, muito obrigada pela presença aqui no programa, pelos esclarecimentos sobre a questão da dislexia. E eu vou agradecer também pela participação aqui dos telespectadores com perguntas via SMS. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Eu vou para o intervalo e volto falando das unhas de patchwork. Fica aqui comigo. Tchau, amigo. E aí E aí E aí E aí